Oi igreja, graça e paz do nosso Senhor Jesus, amém? Segundo dia do nosso propósito, apressa-te Senhor em nos socorrer. Você pode estar perguntando que propósito é esse, é só uma oração, não tem live, não tem nada, o propósito igreja é diante do Senhor, amém? A palavra do Senhor vai nos dizer, quando o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e vier orar a mim, e se deixar diante de mim, eu me deixarei ser encontrado. Então nós estamos buscando o Senhor de todo o nosso coração, amém? A palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus, quando estava indo ao túmulo de Lázaro, falou para Marta, se tu creres, tu verás a glória do Senhor, apenas creia, amém? Que o Senhor está fazendo o milagre, foi Ele que nos induziu, foi Ele que nos chamou a estarmos aqui nessa oração agora às três horas da tarde, amém? Às três horas da tarde é uma oração muito forte, é uma oração onde o Senhor leva a doença, a tragédia, a maldição, eu não sei qual é o motivo do seu apressa-te, mas eu sei que o Senhor está abradando em nosso favor, amém? Coloque a mão no seu coração, pegue seu copo com água, vá apresentando ao Senhor, mas antes de mais nada, eu te peço a tua gratidão, vai deixando o teu like, que compartilha com sete pessoas, é isso que nós estamos pedindo, de oferta nessa campanha, para que o Senhor te abençoe. Tenham a pressa-te de Deus esse dia na nossa vida, e eu tenho certeza que o Senhor vai nos abençoar. Livra-nos, ó Deus, a pressa-te, Senhor, em nos ajudar. Sejam humilhados e frustrados todos que procuram nos tirar a vida. Retrocedam desprezados todos que desejam a nossa ruína. Retrocedam desgraços que zombam de nós, mas alegrem-se, regozijem-se em ti, todos que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação, como Deus é grande. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, ó Deus. A pressa-te, Senhor. Tu és o meu socorro, o meu libertador. Senhor, não te demoras. Pai, eu oro por cada intenção que está aqui nessa tarde, e eu já te louvo, porque eu sei que o Senhor já nos ouviu, Pai. Eu sei que o Senhor está reparando danos aqui. Eu sei que o Senhor está tirando nessa tarde influências maléficas. E eu sei que o Senhor está tirando maldição de geração e geração passada. O Senhor me diz também que o Senhor está libertando filhos aqui. Aleluia, você que tem filho, coloque o nome do seu filho agora, nessa oração, porque eu vejo o Senhor libertando filhos que estão presos a algum tipo de vício ou opressão. Aleluia, Senhor. Eu também te peço que o Senhor faça justiça. Que o Senhor entre na causa, Senhor, de justiça de todos que estão te apresentando aqui. Eu te peço que o Senhor possa abrir a porta, Pai, da prosperidade, da cura e da salvação. Eu oro, Senhor, pelo desempregado, Senhor. A pressa-te, Deus, em nome de Jesus, em abrir a porta do emprego. Em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, e peço o Teu a pressa-te, Senhor, por todos que estão doentes, Senhor. Que o Senhor possa curar os corações, os rins, Senhor, os ventres, os ossos, a pele, os pulmões, onde houver doença. Em nome de Jesus, que o Senhor possa curar. Que o Senhor possa colocar, Pai, em cada boca aqui o Teu louvor. Que o Senhor não rejeite nenhuma oração. Que cada nome e sobrenome que estiverem nessa oração e nessa arca, o Senhor transforme em milagre, em testemunho vivo, Senhor, da Tua presença. Eu te peço, em nome de Jesus Cristo, que todos aqueles que planejam o mal contra a vida do Teu povo não tenham sucesso. Que o Senhor leve toda inveja, toda maldição, todo espírito de derrota, toda armadilha do inferno. Que o Senhor leve para longe e jogue por terra em nome do Senhor Jesus. Eu te peço que o Senhor possa tirar todos do aluguel, porque o Senhor me faz orar assim, eu não sei porquê. Mas se existe alguém aqui vivendo no aluguel, Senhor, quebra, Senhor, quebra essa maldição do aluguel, Senhor, esse espírito de derrota e dá uma casa própria a todos que estão aqui. Eu te peço também por aqueles que são, Deus, em nome de Jesus, perseguidos por algum tipo de maldade, ódio, Senhor, obra de maldição, ocultismo, oração contrária, que o Senhor desvie, que o Senhor possa extraviar do caminho do Teu povo, que o Senhor não deixe o mal ter sucesso. É a minha oração. Eu oro também, Senhor, pelas mulheres que pedem, pelas esposas, que o Seu marido volte para casa, que o Senhor coloque amor nesses homens, saudade, que onde esses homens estiveram, o Senhor corte, Pai, o laço do passarinheiro, com a mulher adulta, Senhor, com a aliciadora, que não tenham prazer, Senhor, mais estar fora da Sua casa. Onde houver, Senhor, um leito aqui, Senhor, sem separação, desigual, que seja declarado, Senhor, pecado diante de Ti, que o Senhor possa retroceder, curar, salvar e libertar. Que o Senhor não deixe nenhum homem, Senhor, que seja legal aqui, casado com a Sua esposa, Pai, ter virtude e prosperidade fora do casamento. É a minha oração. Que o Senhor tire dos caminhos maus, da influência. Que o Senhor livre todos os homens da casa de oração, da mulher aliciadora, da adúltera, daquela que leva para o mal. Vai livrando todos os homens desse ministério, Senhor, das mulheres perturbadoras, das trevas façadas de bondade. Eu também te peço que o Senhor extravie do caminho de todas as mulheres da casa de oração, o homem aliciador, o sedutor, que o Senhor leve em nome de Jesus. Que o Senhor possa restaurar os casamentos, que o Senhor possa tirar o espírito da sedução. O espírito de Dalila é a minha oração. Eu também te peço pelas mulheres, Senhor, que estão sozinhas, precisando de um marido e pelos homens também. Coloca, Senhor, o teu propósito. Não deixa ninguém desse ministério sozinho, Senhor. Apressa-te, Senhor. Apressa-te em socorrer o teu povo na vida sentimental, na vida financeira, emocional, na saúde, na casa, em nome de Jesus e na família. Eu te peço também, Senhor, que o Senhor não deixe faltar a sabedoria tua na nossa vida. Que o Senhor coloque a sabedoria na nossa mesa, a tua sabedoria. Que o Senhor coloque o nosso coração em ti. Não deixa nenhum de nós nos apoiar no nosso próprio entendimento. Tira o nosso orgulho. Tira a tua prepotência. Senhor, que o Senhor nos faça florescer em ti. Guarda os nossos corações nos teus mandamentos. Prolonga a nossa vida. Nos dá paz, Senhor. Eu te peço e refrigero na alma. E que cada nome desse o Senhor transforme em milagre. Que cada nome que estiver na arca renda mais do que a prata e o ouro. Receba o valor de rubi. E que o Senhor possa presentear. Eu te entrego cada pedido de oração, essas águas. Que quem beber dessas águas receba a virtude, receba a paz, receba a prosperidade. E o Senhor tire das trevas e faça bem-aventurado, bem-aventurada. Em nome de Jesus. Deus está tirando aqui, do caminho de filhos, de pessoas que estão aqui, a maldição. As más influências e de homens da casa de oração, o Senhor está extraviando. A mulher imoral. Amém? Recebam. Deus abençoe. Glória.